...liberado depois de uma audiência de custódia. Estou feliz de nada, porque é três vidas, né? Minha filha está bem, minha neta está bem, mas o rapaz está em estado grato. E ele está aí, à vontade, como se não tivesse acontecido nada. Liberado, ele está com medo, ele está com medo, ele está com medo, ele está com medo. Vamos continuar com o salto, tá? O motorista trabalha com ele, ele está em pleno tempo de São Paulo, ele aproveitou o cochilo. Vamos lá.